Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre representação coisa, representação palavra. Pessoal, há uma distinção importante que aparece desde o livro sobre as afasias do Freud, que é a distinção entre representação, representação de coisa, representação de palavra. Esse termo, aliás, representação, Forstelung, tem uma longa e incrível tradição filosófica na Alemanha. A Forstelung vai aparecer, por exemplo, no título do livro do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Essa ideia de Forstelung, de ideia, a ideia de imagem, de representação, de concepção, é isso que significa Forstelung, vai ser trazida para dentro do campo psicanalítico a partir dessas noções. Eu queria começar essa conversa, então, fazendo fortemente essa indicação deste livro aqui, sobre a concepção das afasias do Freud, muito ricamente editado pela Autêntica, com um pós-fácil do professor Emiliano, apresentação do Pedro Tavares. Então, assim, linda edição e uma edição muito bem cuidada, como sempre, na edição da Autêntica. Vale muito a pena dar uma olhada. Por quê? Eu quero que vocês observem, principalmente, os esquemas da página 55 e o esquema da página 102. Estou mostrando eles aqui na tela, para vocês perceberem que, nesses estudos sobre afasia, o Freud, ele distinguia vários campos onde a palavra ou a ideia era representada. Ele já estava percebendo, de forma muito clara, que não havia um único lugar para representar uma palavra ou uma ideia. Os estudos sobre afasia, a partir de um ponto de vista neuroanatômico, neurofisiológico, mostrou isso de forma muito contundente. As afasias são uma patologia muito, muito interessante, que demonstra, por exemplo, que os pacientes têm acesso ao significado de uma palavra, mas não mais à imagem dessa palavra. Ou a palavra que enuncia um determinado objeto, mas não mais ao significado desse objeto. Ou seja, as coisas que se ligam, por exemplo, à palavra xícara, a imagem dela, a utilidade, o significado dela, a palavra xícara, o som dela, tudo isso tem localizações diferentes. Nesses esquemas, nos estudos do Wernicke, do Broca, que o Freud cita aqui e está dialogando, isso vai ficar cada vez mais evidente. Então, primeiríssimo ponto para a gente lembrar. Quando a gente está falando de representação, estamos falando das origens dessa conversa, no diálogo que Freud estava tendo com a neuropsicologia, neuroanatomia, neurofisiologia, que ele estava estudando fortemente na época. A ideia geral é, tudo tem múltiplas representações, múltiplas localizações no tecido cerebral, claro, mas que depois, evidentemente, Freud nem vai publicar esse livro, o Freud não queria publicar esse livro, vai ser publicado um pouco com o espólio do Fliss, mas a ideia aqui é que aquilo que estava representado do ponto de vista neuroquímico, neurofisiológico, neuroanatômico, vai ser transposto metaforicamente, ou como diz o Laplanche, vai ser derivado para a metapsicologia. Então, representações que o Freud vai situar em dois grandes campos, representação de coisa, representação de palavra, mas um pouco fazendo sempre referência a esse texto aqui, que ele começa esses estudos sobre a palavra e sobre a representação. É ainda com relação aos estudos sobre a frasia, que o Freud vai articular fortemente a ideia de representação coisa com aquilo que é visual, e a representação palavra com aquilo que é acústico. Isso está presente no verbete do Laplanche e Pontaliz, esse vocabulário fundamental para a gente, no verbete representação de coisa, representação de palavra. Nessa distinção, já começa a ficar mais desenhada que pelo Laplanche e pelo Pontaliz, como que o Freud ainda estava pensando sobre as afasias, a partir daqueles estudos, que qualquer coisa que tenha uma inscrição na vida psíquica vai ter múltiplas inscrições. Então, guardem esses termos, inscrição, traço, resto, rastro. Esses termos vão aparecer em alguns lugares da obra do Freud, vai ter uma longa tradição também de leitura desses termos, pelo Derrida, por exemplo, a ideia de traço, rastro, resto, vai ganhando uma proporção gigantesca. A concepção de vida psíquica para o Freud, por exemplo, quando ele compara o aparelho psíquico com um bloco mágico, aquele brinquedo que a gente escreve e aí puxa uma película, que seria a película da percepção consciência, que a gente puxaria e aí sumiria, porque ela não tem memória, mas naquela superfície de cera, onde as inscrições ficaram, os restos ficam, os traços, os rastros do que foi inscrito. Então, o Freud está pensando nesses traços, nesses restos, inscrições, expua, que vão estar ali na vida psíquica. A princípio, ele tenta fazer essa distinção, que não rende muito, assim, na própria obra dele, isso aparece pontualmente, né, representação de coisa, a gente vai mais para o visual, representação de palavra, a gente vai mais para o acústico. Parênteses aqui, a princípio, da minha preocupação com uma metapsicologia que seja efetivamente mais universal. Parênteses que não aparece na obra do Freud, tá? E as pessoas com deficiência? As pessoas surdas, ou mudas, ou cegas, de nascença, por exemplo, né, como é que ficariam essas noções aqui de representação de coisa, representação de palavra, se a gente associa fortemente, né, ao visual ou ao auditivo, tá? Um parêntese aqui, só para a gente não ficar, assim, meio que a ferro e fogo nessa associação forte. Representação de coisa tem que ser visual, né, a imagem da coisa, né, primeiro traço que fica ali gravado na nossa memória, né, a gente nem sabe o nome ainda das coisas, quando a gente enxerga as coisas. Mas e o bebezinho que não pode enxergar? Será que a representação de coisa nos bebezinhos que nascem sem enxergar seriam acústicas? Então, isso é só um parênteses para vocês verem que a gente não precisa se aferrar fortemente a essa associação, representação de coisa é visual, representação de palavra é acústica, porque, obviamente, está ligada à palavra, está ligada ao sentido que essa imagem, né, as imagens das coisas vão ganhando ao longo do tempo. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque, né, temos os bebês que são surdos, que são mudos, que são cegos, né, que têm deficiências e que, no entanto, vão ter uma vida psíquica riquíssima, vão ter uma vida psíquica também, que vai produzir sonhos, sintomas, etc. Ou seja, as representações estão lá. O que é importante nessa distinção, queria só sublinhar isso, é que, já a partir desse tipo de dissociação que o Freud está fazendo, de um lado, representação de coisa visual e a representação palavra, ela é acústica, é para, mais uma vez, acentuar a múltipla inscrição de uma coisa. Quando a gente vê, mais uma vez, a xícara, a gente tem a imagem dela, que é associada ao significado, à palavra, à palavra escrita, quando a gente passa pela educação formal, né, e a gente pode perder várias partes, né, se a gente sofre uma fase específica, por exemplo, a gente não consegue mais escrever a palavra xícara. Ou seja, a representação dessa palavra xícara, que está num lugar onde está situado a inscrição da escrita dessa palavra, é um lugar completamente diferente no cérebro, mas também na vida psíquica, que é, por exemplo, o lugar da imagem da xícara, ou do significado da xícara, do som da palavra xícara. São vários lugares de inscrição. Vejam como que isso faz, ainda, referência ao livrinho do Freud sobre as afasias. Então, essa associação, representação de coisas, representação de palavras ao acústico e ao visual, é só para a gente, mais uma vez, acentuar ao múltiplo, as múltiplas inscrições, múltiplos restos, rastros, traços, que vão aparecer nessa concepção da vida psíquica, que faz homenagem, faz referência, obviamente, à neuroanatomia, que é exatamente dessa forma que as coisas vão se inscrevendo, o nosso tecido cerebral também. É interessante, porque quando a gente vai começar a estudar psicanálise, a gente começa a perceber que aquilo que a gente lembra, os traços minésicos, aliás, essa expressão é muito importante em Freud, traço minésico, aquela inscrição da memória, esses traços minésicos, eles são pessoais, eles fazem parte de como nós lembramos a nossa história. E o Freud vai mostrar desde o início, texto quase pré-psicanalítico, ali no limite da invenção da psicanálise, as lembranças encobridoras, vai mostrar claramente que esses traços minésicos, eles se movem, eles são dinâmicos, eles não estão situados num lugar só. Eles vão se articulando, vão se reinventando, se recolocando, se recompondo de outras maneiras, ou seja, a memória, apesar de ter essas inscrições, ela tem uma dinâmica também, que a gente, de repente, está lembrando de coisa pela qual a gente nunca passou, a qual a gente nunca viveu. a gente tem a memória de ter vivido uma experiência que nunca teve. E o contrário também é verdadeiro, e isso vai fazer o Freud propor um dos conceitos base, a pedra angular da psicanálise, o recalcamento. A gente tem experiências, e a gente não tem lembrança desse acontecimento, dessas experiências de vida, apesar de ter vivido essas experiências. Cadê esses traços? Para onde eles foram? A ideia, então, é que esses traços, traços de memória, restos, rastros, dessas experiências, podem ou não serem investidos. Eles podem ser juntados à palavra. Quando a gente junta a palavra a esses traços, a esses rastros, que seriam as representações de coisa, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem consciência. Então, a consciência para o Freud está ligada à junção desses restos, rastros, que vão ser associados à representação de coisa e à representação de palavra, que é a palavra mesmo, que é aquilo que dá figurabilidade à coisa. Aliás, tem um outro termo que vai aparecer no Freud, já na interpretação dos sonhos, Darstellung, que tem a ver com essa invenção do sentido, invenção da forma. Darstellung é quase que dá forma a alguma coisa. Aliás, eu recomendo fortemente a leitura do verbete representação que está aqui no dicionário comentado do alemão de Freud, do professor Luiz Hans, citado pela Imago. Nesse verbete fica muito evidente as distinções entre Darstellung e Vorstellung. Mas a ideia é essa, a ideia de que representação de coisa de um lado são os traços, são os restos, são essas inscrições sem nome, às vezes as sensações psicofísicas, os afetos, essa coisa da excitação, por exemplo, que só ganha consciência, só ganha sentido se a representação palavra for lá e cobrir, e se articular a essa representação de coisa. Então, a representação palavra está separadinha, ela vai, se articula a representação de coisa e só a partir daí a gente tem efetivamente a consciência daquilo que a gente pode pensar, pode sentir, etc. A ideia é que algo que a gente pensa, sente, deseja, tem múltiplos determinantes, as inscrições e as palavras que vão se articulando a essas inscrições, a esses rastros, esses traços que são tão importantes na fundação da subjetividade. Uma das consequências mais interessantes dessa distinção entre representação de coisa, representação de palavra, vai se dar na obra de Jean Laplanche. Isso está espalhado na obra dele, recomendo a leitura de novos fundamentos para a psicanálise, em especial aqui na página 151, para essa articulação que eu vou fazer aqui para vocês agora. Então, a gente viu que de um lado a gente tem a representação coisa, ou a representação de coisa, aliás, o Laplanche já começa com essa brincadeira, eu vou traduzir a sarfostellung ou a dingforstellung como representação coisa. Essa é uma brincadeira tradutiva do Laplanche muito séria. Então, a gente tem pelo menos três termos aqui que o Freud vai usar para falar da representação de coisa. Dingforstellung, sarfostellung, que são praticamente sinônimos, objektforstellung, que é mais usado com a junção, para falar da junção, entre representação de coisa e representação de palavra. Mas mesmo assim, ele está falando de objektforstellung, a representação do objeto. De qualquer maneira, vamos ficar só com esses dois termos, ding e sar, que são palavras sinônimas em alemão para designar coisa. Dingforstellung, sarfostellung, que o Laplanche vai traduzir como representação coisa. ele tira essa preposição de e junta esses dois termos para alinhar, para reforçar, para sublinhar a ideia de que o Freud está falando de uma coisa, de um rastro. Vejam o que ele diz na página 151 dos Novos Fundamentos. Esses elementos, na análise freudiana, em especial a das pulsões e seus destinos, aparecem em número de quatro para falar da pulsão. a fonte, o objeto, a meta e a pressão. A gente vai falar da fonte numa análise que nada mais pode ser do que o resquício inconsciente do recalcamento originário. Grifem isso, o resquício inconsciente do recalcamento originário. Em outras palavras, é o que chamamos de objeto-fonte. Eu vou falar dessa expressão do Laplanche. O que Freud já apreendera de certa forma como representação coisa? Observem, o próprio Laplanche está fazendo essa aproximação que eu quero insistir e apresentar para vocês. Representação coisa significa objeto-fonte. O que isso quer dizer? Para o Laplanche, para pensar na fonte da pulsão, é preciso sempre imaginar esses restros, esses rastros, esses elementos reais, concretos, provenientes da sedução. Sedução generalizada que os adultos promovem com o bebê. Aquilo que é endereçado para o bebê no cuidado cotidiano dele, carinho, banho, a palavra, xingamento, a violência, o abuso, tudo, tudo isso vai sendo inscrito no corpo, na superfície psicofisiológica do bebê. Essas inscrições são objeto-fonte, são a fonte da pulsão. Essas inscrições são os rastros, são os restos, são as inscrições daquilo que o Freud vai chamar de representação-coisa. Dink-forstelling, sarf-forstelling, são as imagens que ficam, mas também os sons que ficam, talvez ainda sem representação articulada, a palavra, articulada, o sentido. Então, essas representações-coisa são a fonte da pulsão. São esses restos, essas inscrições, traços, sem nome, sem sentido articulado, que vão ficar atacando o sujeito a partir de dentro. Na constituição subjetiva, são esses restos, esses objetos-fonte que vão ser aquilo que é o núcleo do inconsciente, propriamente dito. É contra isso que o eu começa a se formar. É fazendo um contra-investimento a esse tipo de coisa, esse objeto-fonte, essas representações-coisa. Resquício inconsciente do recalcamento originário. Observem, o Laplante está dizendo que, de um lado, o recalcamento originário vai estabelecer o funcionamento dessas representações-coisa, objeto-fonte da pulsão, que mais tarde ele também vai articular a pulsão sexual de morte, e do outro lado, o que o recalcamento originário institui simultaneamente, concomitantemente, a pulsão sexual de vida, a palavra, a circulação narcísica, contra-investimento, que vai fazer frente a esses objetos-fonte, a isso que o Laplante vai chamar de representações-coisa, que nos atacam a partir de dentro. Então, estou articulando muito fortemente a partir dessa indicação de Laplante, representação-coisa e objeto-fonte da pulsão. Uma tese suplementar a isso, que vai aparecer no Laplante, que é muito importante, sobre a qual vou fazer ainda um outro vídeo, é o realismo do inconsciente. Então, o Laplante está dizendo que essas coisas são reais, elas têm uma dinâmica que, por assim dizer, vão aparecer constantemente na análise. Para quem já fez a análise aí, todo mundo já sabe, a gente vai passar por determinados temas na análise várias e várias e várias vezes. A gente não vai conseguir interpretar a nossa vida de forma infinita. É impossível fazer isso, a gente fica, muitas vezes, passando pelo mesmo ponto. Alguns pontos se insistem, eles aparecem de novo e de novo e de novo no sonho, no sintoma, no devaneio, na nossa história, nas repetições. São essas repetições, esses núcleos duros de repetição que o Laplante está chamando de objeto-fonte, de representação-coisa, que determinam o realismo do inconsciente. O inconsciente é real, ele não é uma ideia, ele não é uma invenção hermenêutica, ele é alguma coisa que imprime uma força real no sonho, no sintoma, e é difícil demais nomeá-lo, é difícil colocar uma palavra que finalmente traduza tudo e finalmente acalme, aplaque esse excesso absurdo de inscrições que nós temos dentro de nós. É por isso que a análise, num certo sentido, é interminável. Essas inscrições, imagine, na constituição psíquica do bebê, essas inscrições são infinitas e a gente está sempre tentando colocar a palavra, sentido, nessas sensações, excitações, imagens, imagens acústicas, imagens visuais, para dar conta desse excesso absurdo, dessas representações, coisa que ficam exigindo tradução, exigindo representação, darstellung, uma apresentação, uma formação, uma figurabilidade na vida psíquica. nem sempre é possível, nem sempre vai ser possível representar tudo, dar conta de tudo, a gente sempre vai penar, esse é o trabalho de análise, isso é efetivamente aquilo que o Freud vai chamar de working through ou essa durcharbeitung, esse trabalho analítico, essa perlaboração que tem a ver com essa junção entre a pulsão, entre a representação de palavra e a representação de coisa, ou para falar como Laplante, a representação coisa e a representação palavra. Se você me acompanhou até aqui, você já sabe, compartilhe, clique aí em gostei, isso ajuda muito o canal, é muito importante para a gente, comente alguma coisa, se você gostou, se não gostou, se você quer outro texto, enfim, que eu fale de mais alguma coisa para a gente conversar. Então, para concluir, a ideia é simples, são nomes muito mirabolantes, Dink-Fostellung, Zar-Fostellung, Wörth-Fostellung, ainda mais com alemão, assim, fica super chique, né, não precisa, né, o Freud está falando em linguagem popular mesmo, linguagem ali, filosófica comum, que é, a gente tem uma representação de coisa, que são essas marcas, inscrições que, em si mesmas, elas não são nomeáveis, elas não são passíveis de tomar consciência, a representação de coisa é completamente inconsciente, ela está completamente no inconsciente, ela representa, ela, de alguma maneira, é o conteúdo do próprio inconsciente, tá? Na representação de palavra é que a gente vai, a partir aí do pré-consciente e da consciência, que a gente vai trazer algo da representação coisa, traços minêmicos, né, desses traços, desses restos, desses rastros, rastros, das excitações que o outro depositou na gente. Então a gente tenta, com a palavra, traduzir, metabolizar, esses rastros, restos, que a nossa constituição subjetiva produziu. Esse é o lance, né, quando o Freud fala que a gente só toma consciência quando uma representação de palavras se articula representação de coisa, ele está falando disso. E isso também determina a teoria do recalcamento dele. O recalcamento é quando essas coisas se separam. Eu deixo de um lado a representação coisa que volta, por assim dizer, ao seu estatuto inconsciente, porque não tem palavra para representá-la, para dar figurabilidade a ela, e a representação palavra vai se articulando a outras representações coisa. Elas vão se apresentando aqui, vão se articulando a outras coisas, a outros restos, a outros traços minêmicos. Tanto é que eu posso lembrar de alguma coisa sem ter passado pela experiência dessa coisa. Eu posso ter uma vivência como se eu tivesse tido uma vivência específica, mas sem necessariamente ter tido essa vivência de verdade. Memórias encobridoras, as lembranças encobridoras sobre as quais o Freud nos fala. E o afeto nessa história? O afeto está circulando também junto dessas representações. Por isso, o Freud vai dizer que o recalcamento é a separação da representação e do afeto. O afeto também, num certo sentido, vai ter a sua representação de coisa, a sua representação de palavra. O afeto é essa excitação, sem dúvida nenhuma, essa excitação primordial que vai fundando a gente, mas o afeto é uma força, ele também é um movimento, é uma excitação, rastro, traço, que se articula uma palavra. A esse movimento do afeto, quando ele se articula uma palavra, é aí que ele ganha o seu colorido afetivo mesmo. Quanto mais eu separo a palavra do afeto, que seria essa coisa, esse resto, esse rastro aí, quanto mais eu separo a palavra dele, mais ele vira angústia, mais ele vira excitação sem nome. Uma excitação sem nome. Então, um afeto sem palavra é excitação sem nome. Se eu vou nomeando ela um pouquinho, ela vai se tornando angústia. Se eu vou nomeando mais, ela vai ganhando mais coloração, mais trabalho psíquico, mais durcharbeitung, mais perlaboração, essas excitações primordiais vão ganhando um colorido afetivo muito maior. Vira inveja, amor, ódio, etc. Então, o afeto está no meio dessa história, também ganhando os seus representantes, as suas representações. Ele é, em si mesmo, purificado, por assim dizer, representação coisa. Ele é pura excitação. Excitação sem nome, não tem sentido nenhum. Ele vai ganhando sentido, e coloração, e contorno, em circulação específica, quando a palavra vai se articulando a ele. Então, sempre voltem ao texto lá das afazias, voltem à origem para lembrar disso. Existem múltiplos lugares para a gente pensar no nosso desejo. Acho que essa é uma das principais consequências dessa conversa sobre representação coisa e representação palavra. Observem como que Freud é brilhante ao transpor, ao fazer derivar do campo neuroanatômico, neurofisiológico, essa conversa sobre as afazias, e nos lembrar que do ponto de vista metapsicológico, a gente não está falando mais de cérebro, a gente não está falando mais de localização cerebral, fisiológica, neuroanatômica, de como que a gente tem várias representações para uma mesma vivência, para uma mesma experiência. Essa xícara aqui tem uma história específica para mim que se articula a outras representações, que por sua vez se articula a outros afetos, que vão se articulando a nomes, imagens, sons, etc. Que não dá para dizer que essa xícara sempre vai ser uma xícara quando ela aparecer no meu sonho ou quando eu usá-la como exemplo aqui. Então, essa ideia de uma múltipla localização para qualquer coisa que a gente pensar vai ser absolutamente indispensável para a gente pensar na psicanálise. A ideia que jamais poderá ser atribuída ao Freud que um charuto às vezes é só um charuto, isso não faz o menor sentido do ponto de vista freudiano, percebe? O charuto, a observação dele enquanto objeto vai ter uma representação de palavra que se articula ao nome dele, ao significado dele, à história que ele vai ganhando, que são o conjunto amplo das representações de palavras associadas a essa imagem. a essa sensação, ao cheiro. A gente está falando aqui de coisas que estão articuladas a uma palavra ou a um objeto ou uma vivência específica. Observem como que isso é complexo nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito simples para dizer algo banal. A gente não pode reduzir aquilo que o nosso paciente está dizendo a um significado só, a uma experiência só, porque aquilo que ele está trazendo já é fruto de uma articulação, de uma tradução que pode ser refeita, que pode ser retrabalhada. Essa é a ideia do Dürcher-Baitung, da perlaboração, o working through, que o Freud institui como sendo as consequências da livre associação. Então, era essa a conversa aqui sobre representação coisa, representação palavra. Espero que vocês tenham gostado. Não confundam mais esses dois conceitos. São bem importantes, bem distintos na obra do Freud e há uma razão genial para que ele tenha mantido essa distinção, que eu acho que vai ganhar uma leitura magnífica no Laplanche a partir da obra dele Os Novos Fundamentos para Psicanálise. Até a próxima e mandem suas questões, vamos continuar conversando. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.